Ministro Flávio Dino é indicado para o Supremo Tribunal Federal numa das maiores tragédias anunciadas que esse país já viu. Além disso, sai o áudio, é revelado o áudio de que o deputado André Janones, que num livro já admitiu espalhar notícias falsas para ajudar a eleger o presidente Lula, que, aliás, agora o Supremo Tribunal Federal abertamente diz, abertamente assume que teve atuação fundamental para colocar Lula no poder, declarando definitivamente a sua parcialidade e o descumprimento da sua função de defender a Constituição, o Supremo se diz traído pelo governo Lula, como se o Supremo pudesse legalmente fazer parte do jogo político. Quem tem que ser traído, deixar de trair, fazer promessa, não fazer promessa, apoiar, deixar de apoiar, é político. Ministro do Supremo não tem de se envolver politicamente. Aliás, a gente deveria ser igual de democracia desenvolvida, que ministro do Supremo não fica dando entrevista, ele se manifesta nos autos do processo, tecnicamente, sobre o processo, não fica dando opinião sobre quem é nomeado ou deixa de ser nomeado, sobre quem é governo, sobre quem é oposição. Hoje, ministro do Supremo vai, mesmo em eventos políticos, de caráter até político partidário, para manifestar suas opiniões políticas, antecipar as suas opiniões sobre julgamentos, o que é proibido pela lei, mas o Supremo não aplica a lei da magistratura a si próprio, entendendo que eles, que são juízes, ao final das contas, não estão sujeitos às leis, a que todos os juízes do Brasil estão submetidos, não, mas eles estão acima da lei. Enfim, hoje eu estou numa agenda muito pesada aqui na cidade de São Paulo de pré-campanha, aliás, sofri um boicote em uma das primeiras agendas de pré-campanha, cancelaram em cima da hora, né, o local do evento aí, que eu ainda vou realizar, só que num local diferente, porque disseram que descobriram hoje, no dia do evento, que era um evento político, que era um evento de pré-campanha. Ora, eu deixei muito claro, né, na hora de pedir o lugar, de que é um evento político, que eu sou um político, eu sou um deputado federal, eu sou o pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Aí descobriram hoje, no dia do evento, que era um evento político, eu já estou divulgando, né, há mais de um mês esse evento, e agora, hoje, no dia, descobriram que é um evento político, e que aí o estatuto do estabelecimento não permite eventos políticos no local. Enfim, já trocamos o local, vamos realizar o evento, vamos cumprir toda a agenda que a gente prometeu em Pinheiros, Putantã, todos os bairros da região, mas só pra dizer pra vocês que, enfim, hoje eu nem sequer teria tempo, né, pra gravar um vídeo, mas são duas coisas gravíssimas que eu precisava me manifestar, e preciso me manifestar de maneira muito contundente, e dizer pra vocês, a minha pré-candidatura já assusta, já causa medo. E eu tenho certeza que causa medo, principalmente, em Guilherme Boulos, que sabe que um segundo turno contra mim seria muito difícil pra ele, aqui na cidade de São Paulo, diferente do que seria com outros pré-candidatos, se fossem, se tivessem apoio pra ir contra o Boulos pro segundo turno. Aliás, eu quero agradecer vocês, porque teve uma votação, né, na Gazeta do Povo, sobre qual seria o melhor pré-candidato de direita pra representar os nossos valores nas eleições do ano que vem, e eu fui disparado o mais votado primeiro lugar, então eu quero agradecer pelo apoio de todos vocês que, de fato, consideram, né, a direita verdadeira, diferente do Ricardo Nunes, que é um prefeito de centro, e que quer utilizar os votos de direita pra ir pro segundo turno com o Guilherme Boulos, eu, de fato, tenho valores de direita. A minha trajetória, a minha história de vida é uma história de militância política antipetista e de direita. Já estão atuando contra a minha pré-candidatura pelo medo de eu ir pro segundo turno, pelo medo de eu avançar nessas eleições, e olha que o ano eleitoral é só o ano que vem. Por isso que eu preciso da ajuda e da força de vocês, entre aí no formulário, eu vou deixar o link aqui embaixo, mudasp, bit.ly barra mudasp pra você entrar, pra eu ir até o seu bairro, pra eu ir até a sua região e continuar incomodando todos esses caciques políticos, petistas, psolistas, que estão atuando contra a minha pré-candidatura, mas eu não vou esmorecer e não vou baixar a cabeça. Também vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, porque nós precisamos barrar a nomeação de Flávio Dino no Senado. É o maior absurdo você ter um ministro totalmente parcial, uma visão militante, uma visão de ativista judicial, ou seja, daquele que quer mudar as regras do jogo e que quer ditar as políticas públicas, não por aprovações do parlamento, não por articulação política, não pelo voto, pela democracia, mas que quer impor os seus ideais no tapetão, por decisão judicial. Primeiro assim, é um absurdo no Estado Democrático de Direito ter um ministro assumidamente comunista. Ele próprio fez a maior parte da sua carreira no Partido Comunista do Brasil. Ele é um comunista assumido e estar numa cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito é absolutamente incompatível com uma visão comunista de mundo, em que não vigora o império da lei, em que não vigora a igualdade perante a lei, em que não vigora a democracia, mas a ditadura, é uma ditadura que a gente viu, que na teoria é a ditadura dos fracos e dos oprimidos, né, mas que na prática é uma ditadura dos poderosos. Olha o desastre que está a segurança pública do nosso país. Acabou, o ministério dele acabou de receber o Comando Vermelho, pelo amor de Deus. Três meses, três meses das demandas da ONG do Comando Vermelho. O ministério do senhor Flávio Dino trabalhou e ele é indicado para o Supremo Tribunal Federal no meio desse escândalo todo, igualmente inaceitável. é o silêncio da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, dos petistas, dos solistas, do Lula, dos ministros do Lula, em relação a um dos principais cabos eleitorais do Lula, que foi o deputado André Janones. Deputado André Janones, que antes era crítico de Lula, crítico de Bolsonaro, foi pré-candidato à presidência batendo nos dois, depois se aliou ao petismo e vestiu 100% a camisa do PT, inclusive assumindo um papel de difusor em massa de notícias falsas para eleger o governo Lula. E ele admite isso, escreve isso no seu livro. Ele admite escrevendo num livro assinado por ele, que espalhou notícia falsa e não teve absolutamente nenhuma consequência para ele, nenhum processo, nenhum dano moral sequer, nenhuma reparação cível. Quanto menos alguma prisão, que é o que acontece quando alguém de direita espalha uma notícia, não precisa nem ser falsa. Basta ser desabonadora em relação a algum ministro do Supremo, aí já vem um monte de processo criminal, já tem que responder a inquérito, já tem que ir para a Polícia Federal. Agora vem alguém de esquerda e assume que espalha notícia falsa, não acontece absolutamente nada. Agora um áudio mostra que ele exigia, desde 2019, o salário dos seus assessores numa rachadinha, o que é crime, o que gera cassação, o que gera ineligibilidade, segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Todas as esquerdas estão absolutamente caladas, hipócritas, não falam nada sobre o escândalo de corrupção envolvendo um dos principais deputados da base lulista. Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê o Supremo Tribunal Federal? A jurisprudência do Supremo tem que ser aplicada para todos, independentemente de sua ideologia política. Os senadores são os responsáveis por fiscalizar o Supremo, não são os deputados federais. Os deputados são responsáveis por fiscalizar o Palácio do Planalto e os seus ministros. Mas eu me vejo na obrigação de me pronunciar em relação ao Supremo e aos seus abusos, em relação ao Senado e à sua omissão, porque hoje, diferente do que diz o presidente-ministro Barroso, sim, hoje o Supremo Tribunal Federal é uma das instituições que abusa do seu direito, que abusa dos seus poderes, que atropela a prerrogativa do Legislativo, que atropela a prerrogativa do Executivo e que, por isso, sim, merece correção. O ministro Flávio Dino foi juiz de carreira, conceituado juiz de carreira, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um bem avaliado governador do Maranhão, de modo que, se essa for a escolha do presidente, eu acho que é uma escolha feliz de uma pessoa preparada e eu, pessoalmente, quero muito bem a ele. Senador que vota pela aceitação, pelo referendo de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, nunca mais pode se eleger. Nós temos que exigir que os senadores declarem os seus votos, porque a votação é secreta, então eles têm que abrir os seus votos, eles têm que ser transparentes em relação à população. Não teve uma penca de senador que se disse de direita, que falou que ia fazer a maior oposição do Brasil no Senado, não sei o quê? Cadê? Onde estão esses senadores agora? Tem um escândalo como esse do Comando Vermelho, no Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério da Justiça? O sujeito ganha o prêmio e é indicado para o Supremo que a dita oposição vota a favor e elogia o nome, como elogiou de Cristiano Zanin. E eu cobro, sim, dos senadores da República e eu sei que ao fazer essa cobrança eu sofro retaliação, porque aí os projetos que eu aprovo na Câmara depois sentam em cima do Senado, como estão sentados em cima de vários projetos que eu aprovei na Câmara dos Deputados e que não votam no Senado por causa das críticas que eu faço aos senadores. Mas eu prefiro fazer as minhas críticas e vocalizar aquilo que a população sente, porque isso é parte fundamental do meu papel, do que me calar e ficar fazendo parte de um joguete ali só para afagar, só para ir para passar a mão nas costas de senadores e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, eu precisava deixar esse vídeo, deixar esse desabafo aqui para vocês, porque é uma situação realmente um absurdo o que a gente está vivendo e, no mínimo, no mínimo, eu preciso exercer o meu direito parlamentar, enquanto ele ainda existe, de falar, de expressar o que você, que está me assistindo, gostaria de falar. E o que eu falo aqui, vocês sabem, eu repito na cara de cada um deles, nas sessões do Congresso Nacional, na frente dos senadores, nas sessões da Câmara dos Deputados, na frente dos deputados, da mesa diretora, do presidente da Câmara e por aí vai. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.